Deus Confesso, não posso negar que estou com medo Pois entre o Senhor e eu não existe segredos Tu és o melhor amigo pra desabafar Deus O tempo está passando depressa e não vejo cumprir As promessas que um dia o Senhor prometeu a mim As lutas são tantas, não sei se eu vou suportar Oleiro, eu estou angustiado Parece que o vaso está quebrado E de vaso quebrado tu entendes bem Preciso de um renovo de dentro pra fora Me encha de coragem, mande o medo embora Me faça enxergar além E eu vou ver As portas se abrindo para mim no teu dor Eu creio que estarei no meu melhor momento E as coisas se encaixando no seu devido lugar E eu vou ver Meu testemunho edificando muita gente Eu creio meu milagre está lá na frente E essa fase tão difícil E essa fase tão difícil logo vai passar Eu creio meu milagre está lá na frente Me faça enxergar além E eu vou ver E eu vou ver E essa fase tão difícil E essa fase tão difícil logo vai passar Suas palavras são alimento Minha força que me mandem de pé Eu vou olhar firmemente Para o autor consumador da minha fé Suas palavras são alimento Minha força que me mandem de pé Eu vou olhar firmemente Para o autor consumador da minha fé E eu vou ver As portas se abrindo para mim no tempo Eu creio que estarei no meu melhor momento E as coisas se encaixando no seu devido lugar E eu vou ver Meu testemunho edificando muita gente Eu creio meu milagre está lá na frente E essa fase tão difícil logo vai passar E essa fase tão difícil logo vai passar Essa fase tão difícil logo vai passar Eu creio que estarei no meu melhor momento E eu vou ver As portas se abrindo para mim no tempo Eu creio que estarei no meu melhor momento E as coisas se encaixando no seu devido lugar Eu creio que você motou Eu creio que estarei no meu melhor momento E as diferenças tem no meu melhor momento Eu creio que estarei no meu melhor momento E as coisas se encaixando no meu melhor momento E as coisas sejam no seu devido lugar E as coisas serikem no meu melhor momento